Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Esconde-esconde Naruto 5 Kages Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo Criei este mapa de Konoha para este jogo de esconde-esconde, onde vou esconder todos esses emojis A cada rodada vou pedir para você encontrar um personagem, dentre todos escondidos no mapa Neste exemplo você tinha que achar o emoji do Gaara e ele estava bem aqui no canto Agora bora para o vídeo! Vão ser 5 jogos e um bônus difícil no final Tchau! 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 Agora no bônus você vai ter que encontrar três personagens escondidos. Se inscreva no canal. E aí, qual é o seu nível ninja? Conta pra mim nos comentários. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este e até a próxima.